A participação do Michel, que é esse irmão que a gente tem, esse companheiro de profissão, ocupar uma cadeira daquela é uma grande responsabilidade, a gente sabe de tudo isso. O fato de ter sido lembrado foi realmente um presente para mim. Eu tenho certeza que é a mesma sensação que o Michel tem. E ele levou para ali, no meu modo de entender, das vezes que eu assisti, das vezes que eu acompanhei o projeto esse ano, ele levou a sua musicalidade, ele levou a sua essência, a sua verdade. É o Michel que está ali, eu acho que é isso que é importante também. A gente nunca foi dirigido, a partir do momento que eu fui convidado a participar, fui convidado nos 45 do segundo tempo, no primeiro ano, e nós chegamos com a nossa essência, com o nosso jeito. Acho que é por isso que o projeto dá certo, é um projeto que envolve música, envolve vozes e histórias de vida. Acho que tudo isso, caminhando junto, só tende a dar certo. E a participação dele, imagine, o cara chegar diante de três personalidades que já estavam ali durante três anos, com toda a bagagem que tem, enfim, é bem problemático, bem complicado. Ele é um vitorioso, são os desafios que nos surgem, os obstáculos, as barreiras, para a gente crescer cada dia mais, cada vez mais. Mas o Michel é isso, o Michel é um super cara, um super cantor, um super musicista. Tenho a honra de dizer isso porque acompanho o Michel há muitos anos, há muito tempo, desde a época do tradição. Ele não está ocupando essa cadeira por acaso, está lá porque tem um motivo muito justo para isso, ele tem capacidade para isso. Parabéns, Michel, estou aqui torcendo por você. O que eu ganho, o que eu perco, ninguém precisa saber, precisa saber.